Dois fugitivos de uma penitenciária do Espírito Santo foram recapturados na zona rural de Mutum. Segundo as informações, os dois tinham fugido do presídio no dia 11 deste mês, junto com outros cinco presidiários, né? A Alessandra Garcia que tá chegando com detalhes. É, Alessandra, a gente fala assim, né? A região de Mutum ali tá mais próxima da divisa do Espírito Santo. O pessoal foge lá, corre pra Minas Gerais, mas a polícia atuou, né? Exatamente, Nico. A cidade de Mutum, ela fica no Vale do Rio Doce, né? Bem pertinho ali do Espírito Santo. E o Sidney Aparecido de Jesus e também o Valdinei Mota Bruno, eles foram capturados pela polícia militar durante uma operação realizada no distrito de Imbiraçu. Imbiraçu, que pertence então a essa cidade de Mutum. Eles estavam lá escondidos desde quando eles fugiram da penitenciária, né? Penitenciária, aliás, o presídio de Churi, que fica no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. Eles fugiram desse presídio na noite do dia 11 deste mês e fugiram junto com outros cinco detentos. A polícia chegou ao paradeiro desses fugitivos por meio de denúncias. Além deles, escaparam, né? Esses outros cinco homens. E essa foi a segunda fuga em menos de uma semana, que aconteceu ali na Grande Vitória, conforme as informações oficiais da polícia. O Sidney, ele cumpre pena por 12 anos, aliás, cumpre pena de 12 anos de prisão e o Valdinei tem pena de 54 anos de reclusão. Ainda de acordo com a polícia, os dois recapturados, eles aguardam transferência para o estado do Espírito Santo. Nico? É, aí que eu sempre digo, né? O Fantoni fala da tríplice divisa, né? Desse acordo que há entre a polícia de Minas, a polícia da Bahia, a polícia do Espírito Santo. Mesmo independente desse acordo, as pessoas acham que podem fugir, né? De um estado para o outro. Gente, tá tudo evoluído hoje. Hoje tem reconhecimento facial. Você passa pelas ruas, as câmeras registram lá seu rosto. Vai chegar um tempo que o reconhecimento vai ser pelos olhos. Já existem. Existem em alguns países, né? Alguns países já adotaram essa técnica. Mas vai chegar em breve aí. Ah, fugir da penitenciária. Tem que cumprir a pena. Olha, Alessandra, você falou aí, não sei se você lembra de cabeça. Você lembra a condenação que você falou? Quantos anos de prisão cada um deles tem? O Sidney tem 12 anos e, vou confirmar aqui para você certinho, o segundo preso, ele tem 54 anos. Isso aí. 12 anos de condenação a cumprir, de pena a cumprir, cumprir, e o outro 54 anos. Tem que cumprir. É o que diz aí. Tem que cumprir. Ah, eu vou fugir e vou viver normalmente. Não vai dar certo, gente. Ah, pelo amor de Deus. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Alessandra.